E neste último mês de abril, o Rotary Terra da Saudade fez a doação de vários materiais sensoriais para a PAI da nossa cidade, para o projeto Integração Sensorial. Eu estou aqui com o presidente do Rotary Terra da Saudade, o João Ricardo Lopes, que tem mais informações sobre essa doação. João, como que surgiu essa iniciativa de vocês de doarem todos esses materiais que a gente vê aqui nesta sala para o projeto Integração Sensorial da PAI aqui da nossa cidade? Através da nossa companheira Zuleika, foi apresentado um projeto para nós, da PAI. Em conjunto com a PAI, ela preparou esse projeto e foi encaminhada para o Rotary. O Rotary encaminha esse projeto para o distrito, onde são selecionados os melhores projetos, que atingem a maior quantidade de pessoas do projeto. E é feita uma seleção, e depois o Rotary devolve o dinheiro para nós, para a gente fazer o subsídio e comprar os aparelhos, os equipamentos para a gente fazer a doação. Para a gente conseguir esses recursos, todos os eventos que o Rotary faz, por exemplo, por Paraguai, ou assim, a gente ajuda as entidades da cidade, uma parte já vai para essas entidades, parte é para os projetos do Rotary, e uma parte a gente doa para a Fundação Rotária. Essa doação depois volta para o nosso clube, em forma de subsídio, para a gente atender os projetos da PAI esse ano. Então o projeto desta sala aqui da PAI foi muito bem visto pelo distrito do Rotary, e eles então aprovaram, e vocês puderam fazer a compra desses materiais aqui? Sem dúvida, foi um projeto muito bem aceito, e nós conseguimos a doação deles, a liberação para nós, para a gente adquirir os materiais, e com esses materiais a gente tenta, a ideia nossa é que a PAI consiga melhorar o dia a dia desses alunos. E como foi para vocês verem a sala montada e os alunos já desfrutando aí desta grande doação de vocês? Tá, nós até comentamos em reunião do Rotary, que na realidade o presente foi o nosso, né? A hora que a gente vem e vê os alunos utilizando esses aparelhos, trabalhando, e como facilita para eles, ajudam eles, para nós foi uma emoção muito grande, então todos ficaram muito emocionados e muito contentes em estar participando desse projeto, ajudando a PAI. Ok, muito obrigado pelas suas informações, e parabéns pela iniciativa do Rotary Terra da Saudade, em nome aqui do presidente João Ricardo Lopes. Muito obrigado, a gente que agradece. E agora nós vamos conversar com a terapeuta ocupacional da PAI, a Elane Caibara, sobre o projeto, né, a sala de integração sensorial, né? Muito bem-vinda a esse projeto, né, Elane? Muito, essa parceria é muito bem-vinda, porque foi através dela que a gente pôde concluir mais um projeto aqui dentro da PAI, através da aquisição de vários materiais para a sala, né? E a terapia de integração sensorial, ela é muito importante, porque ela envolve todos os órgãos do sentido, como o tato, a visão, o paladar, a audição, e também o sistema vestibular e o sistema proprioceptivo. Como que isso acontece no nosso corpo? A gente recebe essas informações no meio externo, e o nosso sistema nervoso central, ele vai processar essas informações, ele vai receber, armazenar, organizar e processar, emitindo uma resposta adaptativa. Essa resposta adaptativa, ela pode ser, por exemplo, motora, como a gente está vendo o trabalho aqui, né? De um planejamento motor mais adequado. Mas ela também pode ajudar nos ajustes, por exemplo, do desempenho ocupacional, ajuda na aquisição da linguagem, na melhora da comunicação, ela ajuda na realização das atividades de vida diária, nas habilidades sociais, também na aprendizagem de conceitos acadêmicos, que são importantes também para estarem sendo desenvolvidos aqui na escola. Então, através dessa sala, os alunos vão poder ter um dia a dia facilitado, eles vão poder interagir melhor com a realidade. Isso. A gente oferece uma base, uma estrutura melhor, para que eles possam processar melhor essas informações, e nos devolver, devolver para si mesmo, uma resposta mais adequada, mais coerente com aquilo que tem dentro do contingente, né? Então, a APAI levando cada vez mais um serviço de qualidade para a nossa população. Muito, muita qualidade mesmo. E a gente aqui, em nome da APAI, gostaria muito de agradecer ao Rotary Matão, Terra da Saudade, e a Zuleika, que nos proporcionou essa aquisição tão especial aqui para os nossos alunos. Ok, muito obrigado, Elane, terapeuta ocupacional aqui da APAI. Nós que agradecemos. Obrigada. Então, está aí, esse projeto aí, muito legal aqui, essa parceria entre o Rotary Terra da Saudade e a APAI, trazendo para as nossas crianças, esta sala que vocês estão vendo aqui, de integração sensorial. Voltamos aos estúdios. Obrigado.